Mãe de três filhos, Ruth diz que não conseguiu matricular as crianças perto de casa, no bairro Alfredo Nascimento, zona leste da cidade. Por lá não tem mais vagas e por isso foi encaminhada a uma escola no bairro vizinho. Para quem ganha pouco, ainda vão ter que pagar passagem para três, aliás duas crianças, porque uma fica estudando perto de casa. São duas crianças que vão estudar longe de casa. Esta outra mãe diz que esperou pelo menos cinco horas na fila para conseguir vaga para o filho de 12 anos. E ainda assim, só conseguiu matricular no horário noturno. Eu botei ele à noite, mas vou correr atrás para ver se eu consigo no colégio mais próximo, né, para ele estudar, porque uma criança com 12 anos não tem condições. Para um adulto já é difícil, imagine para uma criança. Na escola municipal Sônia da Silva Barbosa, no bairro Jorge Teixeira, confusão na fila de espera. O senhor estava puxando o documento dele, ele chegou e, entra aqui o senhor, por favor, todo mundo aqui na fila, ele mandou o senhor entrar. Mandou o rapaz, mandou o cara entrar aí. Aí o que que foi? Não, deu um erro, não sei de que lá. A gente está aqui na fila aqui. E na central de matrículas da SEMED, esta mulher ficou revoltada, porque a única escola disponível para o filho também fica longe do bairro onde mora. Pegar quatro condições para ir para cidade nova. Eu estou desempregada, separada, eu não tenho condições de pagar transporte para o meu filho. Uma das responsáveis pela central de matrículas explica que nesse período de transferência de escola, é comum essas reclamações. Ela lembra que não é preciso os pais dormirem na fila e todos os pedidos vão ser avaliados. A situação é que o pai, às vezes, está numa escola que é no mesmo bairro, como aconteceu ainda agora. É a mesma escola, é na mesma rua. Eles querem transferir de uma escola que é na mesma rua. Mas não tem problema nenhum, nós estamos aqui para atender. Mas não tem problema nenhum, nós estamos aqui para atender.